Seguinte, hoje a gente tá aqui com a Cici e o plano de hoje era a gente pegar uma build pra counterar um pouco o Grappler, mas acontece que, não sei, parece que as vítimas sentem quando a gente tem uma build pra counterar o Grappler, daí eles nunca vêm no Grappler, é foda, quando eu não tô gravando, é Grappler, é Close Encounter atrás de Close Encounter, todo mundo me pega em Close Encounter de 2 em 2 segundos, me irrita, daí quando eu decido, vou fazer uma build pra counterar o Close Encounter. Ninguém me pega no Close Encounter Medida de Emergência, eu solto uma nuvem de veneno automaticamente após eu perder o Close Encounter Irritação, depois de eu ser atordoado, eu causo 15% a mais de dano por 30 segundos E Retalhar, que as vítimas sangram por 5 segundos após eu bater nelas Pra Perk do Velho a gente vai tá usando Garra Sufocante, que eu tenho 20% a mais de chance de ganhar o Close Encounter, mas essa aqui é uma Perk do Velho, então... E uma coisa que pouca gente sabe, inclusive eu soube a pouco tempo por causa de um inscrito no Discord, é que essa Perk só funciona pra quem coloca ela Então se a gente tem 3kg na partida e só eu coloquei essa Perk, essa Perk só vai funcionar pra mim, só eu vou ter 20% a mais de chance de ganhar o Close Encounter, entenderam? Só explicando porque eu não sabia disso, eu descobri há pouco tempo 15 pontos em Selvageria, 8 pontos em Endurance, essa aqui é o meu poderzinho da Sis, e esse aqui é a minha Skirtree Então é isso gente, bora pras partidas Vambora, vambora A gente tá aqui no Slaughterhousezinho, com a Sissi Com mais quem? O Clock e o... O garoto do Hit do Hiker, ok Vamo aqui, eu vou esperar a Sissi calar a boca Pra eu poder falar alguma coisa Olha que menina perturbada, gente Pega aqui Agora vamo pegar Não tem aqui, me enganaram Não tem aqui, ué gente Vamo aí Pega aqui Sabe o que eu vou fazer? Acho que eu vou trancar essa porta aqui Pronto Eles podem passar aqui por baixo Mas é só caso, sei lá Estejam sendo perseguidos Entendeu? Daí eles vão pra aquela porta ali e estão ferrados Fechou Trancou Cadê a caixinha de sangue? Aqui Prontinho Mano, meu Suffocating Grip Tá lá No último Perk do véi Não sei nem se a gente vai conseguir pegar Mas vamo tentar Vamo tentar A gente tem um cookie aqui pra ajudar a gente A upar o véio Na pior das hipóteses A gente só ativa o Exterior Alarm se tá tudo certo Pronto Exterior ativado Cadê todo mundo, gente? Deixa eu ver se o véio tá pegando sangue Eu acho que ele tava... Sim, tá, tá, tá Ok Olha lá, a portinha aberta lá Caralho, os caras já tão lá, mano Cês vão? Então eu não vou não, hein Se vocês tão indo Eu vou ficar por aqui Ó, tem alguém ali É uma corne Vou deixar destrancada Não vou interromper não Mó preguiça de descer no base Meu amor Ela destrancou já? Destrancou e foi embora Nossa, que cadela Tá trancada aqui Uh, foi embora nada Foi embora nada Oi Ah Tava muito escuro Toma Tá morrendo, tá morrendo Ui Dei um hit no nada No ar Mano, ela tá muito morrendo, cara Será que eu pego? Me pega aqui no Grappler, gata Por favor Nunca te pedi nada Tô vendo os passinhos dela Não sei onde é Ui Ah Tu não fez isso Tu não fez isso Nem precisei do Suffocating Grip Nem precisei Ah Tomar nesse cu Dá um beijinho Mentira Lésbica Vamos subir Vamos subir Vai, Cês Pode sair da animação já Obrigado Tá lá no véio Deu facada Tudo bem Eu já tenho sangue suficiente Eu já tenho sangue suficiente O cu que tá lá dentro Ó Desceu ali Onde será que ele tá? Onde será que ele tá? Toma um Vamos, vamos, vamos Vai pra onde? Vai pra onde? Vai pra onde? Será que eu desço? Vou dar uma descida, hein Rapidinho Só um rapidinho Ele me fechou aqui dentro Será que vale a pena? Vale Ele foi pra um lugar meio bosta Ó Joga aqui E a gente corre pra cá Oê Oê Não foi pra ali Joga aqui Toma Que isso, gente Me derrubou no chão Mas ele deu um gritão, hein Ele deu um gritão Que eu vou contar pra vocês Cadê? 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 Passa, passa Ali Passa Gatinho Gatinho Iô, iô Nem olhou pro lado Leland Nem olhou pro lado Leland Nem olhou pro lado Leland E caralho Acerta Acerta, Cici Acertou Não sei como I like that Vamos embora Mais uma pra conta Falta mais Dois, hein Falta mais Doizinho Mano, velho Ele não deu Não deu level suficiente Pro 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 Outro Véio Tá Que pariu Tem que fazer tudo Nessa casa Ah Cê tá zoando Os dois Estão na bateria E Tá A Ana morreu Mas É por isso Você não pode confiar Em random Mano Tipo Eu tava aqui Matei dois caras Na moralzinha Tinha o Kuki E o Hitchhiker Na bateria Eles conseguiram Deixar a Julie E a Ana Abrirem a porra Da bateria E embora A Ana morreu Mas a Julie vazou Tudo bem Tudo bem Não fizeram nada Na partida Principalmente Hitchhiker Vamos de próxima Vambora De volta Aqui no Gas Station Não Qual é o nome Desse mapa Desse lugar Slaughterhouse Estamos de volta Na Slaughterhouse Quem que temos agora Temos o Baba E o Hitchhiker Ok Trancou Ai meu Deus Cici Pelo amor de Deus Ok Acordaram Véi Vamos pegar aqui Delay Not Suffolkary Grip Agora tá no segundo Talvez a gente consiga Talvez Pega aqui Aqui tem algum Boa Agora a gente tem Um RNG Bom de De Baldi Agora deu certo Aqui não tem Tudo bem Vambora Foi suficiente Garota Calma aí gente Calma aí gente Acabar com a raça De uma vagabunda Que eu já volto Falar com vocês Calma aí Calma aí Vem aqui Piriguete Tem alguém me seguindo? Botei Vamos lá gatinha Vamos lá gatinha Passa ali de novo Eu duvido Piriguete Buba Pega Buba Pega Buba Pegou nada Vai pular poço? Cadê ela? Tá ali Tá pra lá Mano Buba Quebrando as coisas A cone do seu lado Buba A cone do seu lado Ah dane-se também Não sei onde ela tá mais Caguei Vamos alimentar o velho Quebra mesmo Buba Quebra mesmo Quebra tudinho Deixa tudo quebrado Rombado Arregaçado Prontinho Nossa Insuportável né Ficar jogando do lado Do Buba Mano Ó lá Já destrancaram a porta Mano Eu acho incrível É um segundo Que a gente olha Pra trás Sabe Tá todo mundo aqui já Olha a trap Do Hitchhiker também Toda fodida Pronto Eu vou nas portas Esse Leland Tá aqui Ele até Latiu a porta Mas eu vou nas portas Ó lá A cone na porta Ó lá E vai destrancar Destrancou Ah Se fuder pra lá Garota Ainda dei tá Ela deu um gritinho Ali Matou Vai meu filho Anda Sissi Porra Aqui Buba Aqui Buba Tinha um gatinho Correndo pra cá Pulou poço Pulou poço Eu vou quebrar Essa porta Pronto Só dá uma certeza Beleza Eu ouvi ele Pular o poço Tá Só olhar Aqui rapidinho Ok O Hitchhiker bem Podia posicionar Essa trap dele Direito Agora né Mas enfim Deixa eu ativar Meu Meu Sufakery Gripe Acho que alguém Morreu Ah Não 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 Liland Vai acabar Com a tua raça Desce Toma Fila da puta Maceta Buba Gosto Não só gosto Como amo Ai 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 Ouvi eles Gritarem de dor É um tesão É um tesão Vamos aqui Pegar de novo Ana pegou Fuse Ok Eu vou pegar Poison Nossa Aqui só tem uma Quem mandou aquele Liland dar uma Dá uma facada No meu velho Ninguém mandou Ninguém mandou E cadê o Fuse Que ele falou Que a Ana pegou Não tá ali Nossa Ele vai tá ali A porta aberta Não Eu amo Pior é Se a Ana tiver Ido pra Bateria A gente provavelmente Não viu Provavelmente não A gente não viu Porque ele desativou A X-Alarms Acho que o Hitchhiker Tá indo na bateria Tá Eu vou pegando Mais sangue Mano Isso aqui também Nossa Só tem um Mano Só tem um Essas porra Fusível tá ali Hitchhiker na bateria Eu vou pegando Sanguinhos Eu vou pegando Sanguinhos Fazendo meu Trabalhinho Ninguém me pegou No grappler Nessa partida Tô triste E a trap No mesmo lugar Então tá bom Prontinho Vou verificar O fusível Olha lá 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 Tá lá no gerador Tá no gerador Tá no gerador Tá no gerador Acho que o Bubba Nem viu Mano Ai 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 Será que dá Será que dá Passou Passou Eu acho que dá tempo Sim Ah Dá muito Dá muito Carrega Estamina Vai lá Boba Vai lá Boba Não veio pra minha Poison Toma Vai Bubba Vai Bubba Vai Bubba Tá ok Ok Vamos lá Bubba Passa pra cá Fechar a porta Ele não veio pra mim Dane-se Passa aqui Vou pegar mais sangue Aproveitar que eu tô aqui Ok Passa aqui Mais um aqui Conferir se a porta tá fechada Né Ó Aquela lá tá aberta Essa aqui também Essa foi eu que deixei Mas eu acho que não deu tempo Dela subir E passar pra cá não Colocar o velho no level 2 Prontinho Me pega no Grappler agora Ana Vamos lá Vamos lá Ana Me pega no Grappler Deixa eu ver se ela tá ali Se eu tava vendo Hitchhiker tá na bateria Ele falou que vai dar uma acampada Por lá Eu vou pegando mais sangue Qualquer porta que ela abrir A gente vai tá vendo Se ela Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Vagabunda Eu vou atrás de você Ana Ali Eu vou atrás de você Ana Eu deixei aberto pro Hitchhiker Pro Bubba Vem pra mim Ó lá Vem cá Aninha Se esconde não Gatinha Ih Caí Passei Ela vai vazar Vai nada Vai sim Vai nada Ô meu Deus Ô meu Deus Pra alcançar essa garota Agora vai ser foda Com nenhum dos killer aqui Eu vou deixar uma porra dessa aqui Ó Hitchhiker viu Ok Ela vai vazar É foda Vai Vai Bubba Vai Eu vou fechar Alguém viu pra onde que ela foi? Porque eu não vi É Ninguém viu pra onde ela foi Mano Aqui 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 Passa pra lá Vamos ver pra onde que ela vai Foi pra esquerda Foi pra lá Foi pra lá Eu só tô contornando Eu só tô contornando Toma Nossa O Bubba errou ainda Como é que pode Bubba Como é que pode Sai Eu vou pegar essa aqui pra mim Você teve sua chance Acertei? Acertei Tá Deu uma bugada por um segundo ali Você teve sua chance Bubba Agora era minha Ah Licença pra lá Pronto Acabou GG Bora de próxima Vambora Terceiro E agora a gente tá aqui na casinha Na casinha Adoro essa visão da casa Mano É muito É muito bonito É só muito bonito Vamos abrir aqui Trancou Ok Passar aqui mesmo que é mais rápido Perfeito Pegar esse sanguinho Eu tô afim Ó o velho me trancando pra fora de casa Você não tem esse poder não Seu velhote Trancou Ele já pegou sangue? Já Passar bem aqui então Não tem sangue aqui Não tem Ele já pegou ali também O velho tá rápido O velho Vou pegar aqui A gente não tem Exterior Alarms Perdemos Danny morreu Amém senhores Essa partida tua ganha É nossa É nossa Tá no papo Quem falou que a gente perdeu? O velho tá ali Não vou descer não Mas Oi Ai fila da puta Eu acho que a Connie morreu Levanta Levanta Assista Levanta A gente pega esse Sony Amassa ele A gente pega esse Sony Amassa ele Toma Toma Ai 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 Não segue não Não segue não Eita Buba Desculpa Buba Desculpa Bubinha Não foi por mal Não foi por mal Me perdoa Meu Deus Me perdoa Tadinho do Bubba Ai meu Deus O velho tá alimentando o outro velho Extra drip Não O suffocating grip Ativado Eu tô procurando o rastro do Leland Mas não tem Que estranho Tá bom Tá bom Tá bom Então tá bom Vou dar comida pro velho Prontinho Mano por que que não tem Será que eu não bati ele o suficiente Porque bater nele eu bati Isso eu tenho certeza Vou fechar isso aqui Ele só realmente não deixou o rastro Acho que eu tinha que bater mais Eu dei um hit nele só Tá Pra lá ele não deve ter corredor Ele correu pra lá Ele correu pra... Oh, oh Ali Ai, ai, ai Vou jogar isso aqui Corno Se curou Toma Você vai ficar dando Dando portada nos outros Você vai ficar dando portada nos outros Isso Me pega no... Não, não rouba minha kill Não Grappler Não quero mais brincar com esse Leland Não quero mais brincar com esse Leland Curou aqui Ná Ê Ê Não, 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 não Não consigo abrir a porta Toma Toma Filha da puta Mano, eu punheto meu E ele não vai É muito bugado essas portas Passa pra cá Não, buba Sai da minha frente Sai da minha frente Sai da minha frente Cadê? 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 Desceu, desceu Tá aqui, ó Por que que você fez isso com você mesmo? Você se odeia? Não entendi Eu, hein Enfim, gente Esse foi o videozinho de CIS Espero que vocês tenham gostado Deixem o like Se inscrevam que isso me ajuda pra caramba E... É isso Beijão E até a próxima Tchau 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 Tchau